Mais um vídeo aqui do canal Só Autos e Utilitários, sejam muito bem-vindos. Se você é nova ou novo por aqui, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Se gostar do nosso conteúdo, já deixa seu like no vídeo, deixa seu joinha e ative aí o sininho das notificações justamente para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal, combinado? No vídeo de hoje eu estou trazendo aí uma sugestão de um inscrito, que é a picape Corsa com preços a partir aí de R$ 9 mil. É isso mesmo, meus amigos. Fique até o final desse vídeo que você vai saber qual que é o ano, qual que é o modelo e se está valendo a pena a compra desse carro, tá legal? E também me conta aqui nos comentários que eu quero saber de qual cidade que você está assistindo aí os nossos vídeos. Comenta aqui para a gente estar interagindo. E lógico, se você quiser, deixe sua sugestão. Qual carro, qual picape, qual veículo você quer ver aqui no canal? Pode comentar quantas vezes você quiser aqui embaixo. Eu vou dar uma olhada aí e aí no próximo vídeo eu trago o carro que você comentou, combinado? Então é isso aí, sem mais delongas, pode soltar a vinheta. Vamos lá, meus amigos. Começando com a nossa primeira opção, eu estou trazendo aí para vocês uma picape Corsa na cor branca com para-choque na cor do veículo. Ela está localizada em Feira de Santana, na Bahia. Motor 1.6 MPFI, a versão dela é Sport, ano e modelo 2003. Ela é a gasolina, duas portas, não tem kit GNV e tem 198 mil quilômetros rodados, tá? Ela tem direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Pelas fotos aqui, a gente percebe que ela está boa de pintura e boa de funilaria também, tá? Se você ficou interessado, o valor dela está saindo por apenas 16 mil reais. Lembrando que eu vou deixar o contato dos vendedores na descrição do vídeo, tá? É um link, você vai clicar e entrar em contato automaticamente aí com o vendedor e quem sabe aí está fazendo um bom negócio, tá bom? Bora para a nossa segunda opção, é uma picape Corsa na cor cinza, ano e modelo 2001, tá? Deixa eu ver aqui, o motor 1.6, versão GL MPFI, tá? Câmbio manual, final da placa zero. Ela é a gasolina, 143 mil quilômetros rodados, não tem kit GNV, tá? Não tem direção hidráulica também, mas ela tem vidros e travas elétricas. Essa picape Corsa está localizada em São Paulo, capital, e o vendedor está pedindo o valor aí de 23 mil reais. Bora para a nossa terceira opção. É uma picape Corsa na cor verde, localizada em Santos, no litoral sul de São Paulo, ano e modelo 1998. Ela tem 178 mil quilômetros rodados, motor 1.6 MPFI, versão GL. Final da placa número 9, não tem kit GNV, tá? Ela tem som, vidros e travas elétricas. Não tem direção hidráulica, tá? O vendedor aí de Santos está pedindo o valor aí de 17 mil reais nessa picape Corsa na cor verde do ano de 98. Ficou interessado? O contato do vendedor vai estar no link na descrição desse vídeo. Bora para mais uma opção. Estou trazendo aí uma picape Corsa na cor preta, localizada em São Paulo, capital, tá? Motor 1.6 MPFI, ela é versão Sport, ano e modelo 2001. Ela é a gasolina, câmbio manual, tem 386 mil quilômetros rodados. O vendedor informa que ela tem kit GNV, tá? Direção hidráulica, final da placa número 8. E ela também tem vidros e travas elétricas, tá? Ela tem alguns arranhões aqui na lataria, tá? Mas nada que impeça aí o funcionamento do veículo, tá legal? E se você ficou interessado, o vendedor está pedindo aí 14 mil reais nessa picape Corsa na cor preta, localizada em São Paulo, capital. Bora para mais uma opção. Estou trazendo aí uma picape Corsa na cor branca, localizada em Campinas. Motor 1.6 MPFI, ela é a versão GL. O ano dela é 1995, câmbio manual, ela vem na cor branca. Vendedor não colocou a quilometragem, ela não tem kit GNV, tá? Duas portas, ela tem som, vidros e travas elétricas. E se você ficou interessado, o vendedor está pedindo o valor aí de 17 mil reais nessa picape Corsa 1.6 na cor branca. Agora sim, vamos para a nossa penúltima opção. Trago para vocês aí uma picape Corsa na cor cinza, localizada em Roraima. Ano e modelo 2001, motor 1.6 MPFI. A versão dela é GLS, tem 300 mil quilômetros rodados. Ela tem kit GNV e também é a gasolina, tá? Duas portas, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas e também som MP3 player. Final da placa dela é o número 8, tá? E o câmbio dela é manual. Se você ficou interessado, o vendedor está pedindo aí 24 mil reais nessa linda picape Corsa na cor cinza do ano de 2001. Agora sim, meus amigos, vamos para a nossa última opção. Estou trazendo aí para vocês uma picape Corsa aí na cor branca, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Motor 1.6 MPFI, versão GL, ano de fabricação 2001. Câmbio manual tem direção hidráulica, ela vem na cor branca. Tem 180 mil quilômetros rodados. Não tem kit GNV, tá? Ela tem vidros e travas elétricas. E o para-choque dela é na cor do veículo. Os quatro pneus estão novíssimos, tá? E ela tem alguns arranhados aqui no para-choque apenas, mas nada que você for aí num funileiro, ele dá uma demão aí e o carro fica zero bala, tá legal? Se você ficou interessado, o vendedor está pedindo o valor aí de nove mil reais nessa picape Corsa localizada em Belo Horizonte do ano de 2001. Então é isso aí meus amigos, essas foram todas as opções aí da picape Corsa. Lembrando que foi uma sugestão de um inscrito, se você quer ver algum carro aí do seu interesse aqui no canal, pode comentar aqui embaixo. Eu vou dar uma olhada e aí no próximo vídeo eu trago o carro que você comentou, combinado? Se você chegou até aqui, já deixa seu like no vídeo, que ajuda bastante o canal a crescer. Se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, tá legal? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí